O caminhão chegou na tarde do sábado em Pato Branco sob escolta. 20 das 22 regionais de saúde do Paraná já receberam os insumos que serão utilizados na vacinação contra a Covid-19. Os quatro caminhões carregados com mais de 2 milhões de insumos saíram de Curitiba no sábado e finalizaram as entregas. Os insumos deixados na sétima regional serão distribuídos para os 15 municípios. Materiais como seringas e IPIs para profissionais que aplicarão as vacinas. A preparação da vacina é justamente isso, porque o insumo é importante, ele faz parte do processo. Todos terão os insumos necessários para poder fazer a vacina. Isso é muito importante para todos. Efetiva-se aqui para a regional. Nós já estávamos em uma organização desde o ano passado, complementando esse ato que hoje aqui se inicia, para a semana que vem, então, na chegada das vacinas especificamente e a campanha, então, dar-se o início. A vacina será por etapas. É uma campanha longa. Durante um ano inteiro, nós vamos por grupos prioritários, né? Iniciaremos com aqueles de maior risco agora, que são os profissionais que estão trabalhando na linha de frente, que estão mais dispostos, né? Os idosos que estão nos lares, enfim, de recolhimento, enfim. Os indígenas também, que são uma classe bastante vulnerável. Então, nós elencamos junto com o Ministério da Saúde esses grupos prioritários alinhados com o Ministério da Saúde, seguindo o Plano Nacional de Imunização, temos mais de 1.800 salas de vacinação nas unidades básicas de saúde e garantindo, então, o acesso de todos e conseguindo atender a necessidade da população. De acordo com o governo, os grupos prioritários a serem vacinados nesta primeira etapa devem receber o imunizante até maio e a expectativa é vacinar todos os paranaenses acima de 18 anos ainda em 2021. Conforme anunciado pelo Ministério da Saúde, a quantidade de vacinas a serem destinadas ao Paraná é de 5% do total que o país tiver disponível. Com a quantidade de doses disponibilizadas, seguindo a ordenação por grupos prioritários, a previsão é vacinar mais de 4 milhões de pessoas até maio deste ano. A vacinação ocorrerá de acordo com o recebimento dos imunizantes, de forma gradual e escalonada.